A viagem, Miguel Torga Aparelhei o barco da ilusão E reforcei a fé de marinheiro Era longe o meu sonho e traiçoeiro o mar Só nos é concedida esta vida que temos E é nela que é preciso procurar o velho paraíso que perdemos Prestes, larguei a vela e disse adeus ao cais A pastolida Desmedida, a revolta e imensidão Transforma o dia a dia a embarcação Numa errante e alada sepultura Mas corto as ondas sem desanimar E em qualquer aventura o que importa é partir Não é chegar Aula número 80 A metáfora nas obras de Miguel Torga e Sebastião Gama Eu li esta poesia de Miguel Torga Na edição Sebenta Publicada em Lisboa De Avelino Soares Cabral Aparelhei o barco da ilusão E reforcei a fé de marinheiro Era longe o meu sonho e traiçoeiro o mar É convenhamos Não existe barco nenhum Não existe marinheiro algum E não existe mar algum Tudo isso é uma imagem É fruto da metáfora que veremos hoje É fruto da comparação É fruto É fruto É fruto É de uma ideia Em que eu faço primeiro uma comparação E jogo a comparação de algum ambiente De algum lugar De alguma coisa Para a vida que eu estou enfrentando Então Aparelhei o barco da ilusão Na minha vida E a ilusão da minha vida E reforcei a fé de marinheiro Eu não sou um marinheiro Eu sou um passageiro por essa vida E isso é metáfora Isso é comparação De que eu vou falar daqui a pouco Era longe o meu sonho Tranquilo Longe Distante Ainda não alcançado E traiçoeiro o mar A vida traiçoeira Os caminhos se cruzam Os caminhos são traiçoeiros Só nos é concedida esta vida que temos Já é uma posição até filosófica Só é concedida esta vida que temos E é nela que é preciso procurar O velho paraíso que perdemos Não é na outra vida Já faz uma posição ideológica O paraíso é este Na terra É meu sonho Vou buscá-lo Embora exista o mar Tumultuoso Imenso Majestoso Turbulento Prestes a largar a vela A partida E por enquanto um estado Inerte ainda Prestes a largar a vela E disse adeus ao cais Ou seja A segurança ainda Vela e cais Segurança Ainda não partir A pastolida também Estou dando um adeus A que? A vela ao cais e a pastolida Que é desmedida A revolta e imensidão Transforma dia a dia a embarcação Numa errante e alada sepultura Comparação Comparação Imagem Mas corto as ondas sem desanimar As ondas? As dificuldades As pedras no caminho E em qualquer aventura O que importa É partir Não é chegar O que importa é a luta Não é o final dela Esse é o paraíso da terra É a luta É a partir para conquista Não é conquistar Partir para o além E não é chegar a esse além Aí Então o poema Contra a inércia Contra a estagnação Contra não ter opinião Contra a estar satisfeito Com o mundo que o cerca É preciso partir Isso é uma imagem Dá para entender Que isso é uma imagem Então isso é uma metáfora De maneira genérica Isso é uma metáfora Isso é uma alegoria Miguel Torga Nasceu em 1907 Em Trás-os-Montes Região de Trás-os-Montes E morreu em 1995 Ele veio ao Brasil Criança ainda Morou cinco anos Aqui no Brasil Em Portugal Se forma em Coimbra Na faculdade de Medicina Funda a revista Manifesto E tem uma obra Famosa Dom Miguel Unamuno O poeta espanhol Sem dúvida nenhuma É um poeta moderno Ele está engajado No movimento literário português Da modernidade A revista que fundou Bem demonstra Os princípios Que ele Em toda a sua poesia Praticou Já que a minha aula Significa metáfora Na obra De Miguel Torga E de Sebastião Gama Vamos ver Sebastião Gama O sonho O sonho Pelo sonho É que vamos Comovidos e mudos Chegamos? Não chegamos? Haja ou não haja frutos Pelo sonho é que vamos Basta fé No que temos Basta esperança Naquilo que talvez Não teremos Basta que a alma Demos com a mesma Alegria A que desconhecemos E ao que é De dia e dia Chegamos? Não chegamos? Partimos! Vamos! Somos! O mesmo tema De Miguel Torga Chegamos? Ponto de interrogação Não chegamos? Ponto de interrogação Pouco importa O que que importa? Partimos! Vamos! Somos! É preciso então Como disse Miguel Torga No seu poema Esse repete É preciso partir É preciso ir E é preciso ser Não precisa chegar Chegamos? Não chegamos? Não precisa Haja ou não haja frutos Pelo sonho é que vamos Esta poesia É uma metáfora É uma alegoria É uma imagem É evidente que Pelo sonho é que vamos Como ouvidos e mudos Chegamos? Não chegamos? Não é bem um chegar De andarilho De estrada De automóvel De navio De avião Não é essa a ideia A ideia é Fora da estagnação Mas não necessariamente Corporal A estagnação mental É preciso sonhar Chegar não importa Alcançar o ideal não importa Porque nós partimos Porque nós vamos E se fizermos tudo isso Nós somos É uma imagem Metáfora Metáfora É simples Não só o reconhecimento Dela é importante Mas como elaborar A metáfora importante Quem escreve Sabe elaborar A metáfora A metáfora É o uso De uma palavra Por outra Com a qual está Em relação íntima E se eu sigo Fazendo essas comparações Eu chego a um texto Igual a esse Que eu acabei de declamar É uma alegoria Várias metáforas Várias ideias Interligadas Eu digo Um exemplo simples Aquela mulher É uma onça Lógico Que eu peguei a palavra Onça E vi as qualidades Dela de agressiva De rebelde E então Dei A mulher A imagem Do animal Aquela mulher É uma onça Então eu usei A palavra onça Por uma outra ideia Poderia dizer Meramente a metáfora Numa comparação Escrita Aquela mulher Se porta Como se fosse Onça Mas eu elimino Os termos comparativos Tal qual Como Assim que E já emendo A palavra Então aquele rapaz É um touro Aquele pai É uma mãe Sempre existe a expressão É como se fosse Aquele pai É uma mãe Aquele pai Como se fosse A mãe Aquele rapaz É um touro É como se fosse Um touro Sempre essa ideia Na sua mente Esses Dois poemas Que eu acabei De declamar É como se fosse Aquele mar Não existe É como se fosse Aquelas ondas Tenebrosas No ar O cais Também não existe É como se fosse Tudo isso É um trabalho Da metáfora Eu estou consultando O meu livro De gramática Da língua portuguesa Para retirar Alguns exemplos Padre Vieira Uma casa sem livro É como um corpo Sem alma Como se fosse A ideia É uma casa sem livro É como se fosse Um corpo sem alma Para o padre Vieira O que é um corpo Sem alma? Um cadáver Assim é uma casa Sem livro Essa é a ideia O mar É lago sereno O céu Um manto azulado O mundo Um sonho dourado A vida Um hino de amor Casimiro de Abreu Belíssima Belíssima metáfora Nossa vida É uma balança Com duas conchas Iguais Numa A alegria Descansa Noutra Descansam Os ais Belmiro Braga E mais uma De João De Deus A vida É o dia De hoje A vida É o ar Que mal soa A vida É sombra Que foge A vida É nuvem Que voa A vida É folha Que cai Metáfora Metáfora Permita Adiantar Catacrese A catacrese É a metáfora Em seu mais alto grau De uma tal maneira De uma tal maneira A comparação É tão expressiva E tão popular E tão comum Que Dificilmente Percebemos A imagem Observa Uma cadeira Ela tem Quatro vigas Que a sustenta Sustenta O seu plano Como chama Aquela Aquelas quatro vigas Que sustentam O plano Da cadeira Eu não sei Ah, mas não tem importância O homem Coloca o nome O povo Coloca o nome O pé Da cadeira O que ele fez Uma metáfora Mas essa metáfora É tão eloquente Tão comum Que esquecemos A comparação Catacrese E dessa maneira O corpo humano Tem Experiência Para todos os atos Da vida em comum O meu cabelo O cabelo De milho O olho O olho mágico O nariz O nariz O bule A boca A boca da noite A língua A língua de trapo Dente Dente de alho Observe então O fenômeno Da catacrese Observe a palavra Vilão Rigorosamente Vilão É quem mora Na vila No início então Vila Campo Pessoa rude Começou a aparecer A metáfora Você Está se comportando Comigo Como se fosse Vilão Ou seja Uma pessoa Sem preparo E aí a comparação Está escrita Como se fosse Um vilão Depois se esquece Da comparação Você é um vilão E hoje Quando eu abro O dicionário Vilão Pessoa que mora No campo Pessoa simples Rude Sem muito Preparo Está feita Catacrese Você é um vilão Mas O povo Ou quem usa Dificilmente Guarda A ideia De onde Apareceu A palavra Vilão Outro exemplo Você está Se portando Comigo Como se Morássemos Ao lado Direito E esquerdo De um rio Rival Quem mora Ao lado Esquerdo E direito De um rio Geralmente É limite De estado De município De fazenda De propriedade Às vezes Brigam Então Você está Se portando Comigo Como se Fôssemos Rivais E finalmente A catacrese Você é meu rival Sem nunca Pensar E imaginar Que está Pensando Na palavra Rio Isso é Catacrese Algumas Catacreses Que eu Vou extrair Do meu livro Fiz uma Sabatina Na sexta-feira Bom Mas sabatina É feita No sábado Mas Enfim A palavra Ganhou Uma comparação Aquela Provinha Feita No sábado Quando Feita Na sexta-feira Também era Uma sabatina E ficou Na sexta E eu Chumbar Com ouro Chumbar É com chumbo Azulejo Marrom Azulejo É azul Embarcar No trem Eu só posso embarcar No barco Embarcar No trem Embarcar No avião Ou embarcar Para outra vida Um terno De duas peças Mas terno Tem três Tem o colete Também Terno Se é terno Só podia ser três Mas você compra Um terno De duas peças Mesada Quinzenal Meu pai Me dá uma mesada Quinzenal E o outro garoto Responde Meu pai Dá uma mesada Diária Folha de papel Folha é elemento Da biologia Da árvore É parte Da árvore Braço Do rio Cabelo De milho Andar A cavalo No papai Andar A cavalo No papai Tudo isso É cataclésia A comparação É tão Comum Tão corriqueira Que ao praticá-la Poucos Pensam Que se refere A uma comparação Feita No longo Da nossa história Linguística Sabemos O que é metáfora Sabemos O que é catacrese Demos um passo Além Uma outra figura Que advém Da metáfora Normalmente Os livros Dão independente Sem dúvida nenhuma Mas Eu considero Que a Sinestesia É uma metáfora É uma das maneiras Da metáfora Sinestesia É o cruzamento De sensações É o contrário De anestesia As sensações São elas Visual Auditiva Gustativa Olfativa E táctil Quando Eu uso Numa Descrição Numa narração Estas sensações Sem dúvida nenhuma Já é uma sinestesia Mas quando eu cruzo Essas sensações É uma metáfora especial A que eu chamo De sinestesia O contrário De anestesia Que é a ausência De sensações Observa Se eu dissesse Vozes claras Vozes Auditivo Claras Visual Eu cruzei Sensações Isso eu dou nome De sinestesia É uma metáfora É uma metáfora É um tipo De metáfora Veludadamente Azul Veludo Tátil Azul Cor Visual Uma cor berrante Visual E auditiva Nebulosa Música Sombria De Cruz E Sousa Visual E auditiva Doce Beijo Musical Beijo É táctil Doce Gustativo E musical Auditivo Voz grossa Cheiro Amargo Sol Macio Doce Silêncio Sinestesia Os simbolistas De propósito Exageravam Na sinestesia É uma qualidade Da poesia Simbolista Não só aqui Como em Portugal O cruzamento Das tensações E eu estou Estou dizendo E eu estou dizendo Para os senhores Hoje Que a metáfora Exagerada Gera A catacresi O exagero Pé de mesa Gera a catacresi O que não tem nome Nós colocamos nome Não se preocupe O que não há nome Nós colocamos nome Então esse colocar nome É uma comparação É uma metáfora Que eu chamo De catacresi E mais um passo Eu dei A sinestesia É uma manifestação Da catacresi Embora eu reconheça Que os livros Dão a sinestesia Como uma figura Independente Também Sem dúvida nenhuma Independente Mas estou dizendo Que ela é derivada Da metáfora Mais uma Consequência Da metáfora No meu entendimento A parábola A parábola Eu conto uma história Qualquer Para aplicar Um fato concreto Para os meus ensinamentos Conto uma história Em que aparece Uma figura qualquer E depois Eu faço As minhas deduções Quando o povo diz Quem tem telhado De vidro Não joga pedra Na casa do vizinho Ou seja É uma parábola Porque O ensinamento É outro Quem tem alguns Defeitos Algumas incertezas E fraquezas Não aponte isso Para o seu vizinho É uma parábola Todos nós conhecemos A parábola Do evangelho Jesus pregava Por parábola Em Mateus Versículo Capítulo 7 E versículo De 3 a 5 Jesus fala Hipócrita Como vês a palha No olho De teu irmão E não vê a trave No teu Hipócrita Tira primeiro A trave De teu olho E então Tratarás De tirar a palha Do teu irmão É evidente Que não há palha Nenhuma Nem trave Alguma Ou seja É a mesma história De jogar pedra No telhado Do vizinho É a mesma coisa Você Que tem os seus defeitos Porque Aponta os seus defeitos Em outrem Primeiro Tire os seus defeitos E depois Pode reclaminar Aquele que os tem Trave É um pedaço De pau De madeira Grossa Uma bengala Não seria trave Trave É para construções De casa Que sustenta Alguma coisa Então Olha a hipérbole Do evangelho Da parábola Olha o exagero Você que tem Uma trave Nos olhos Por que quer Estirar uma palha Dos olhos De teu vizinho A palha É insignificante A trave Que tem nos olhos Tira a trave Dos olhos E depois Procure retirar A palha Do olho Do vizinho É uma parábola A bíblia A bíblia O novo testamento Contém os mais Belos Poemas Em forma de parábola São verdadeiros poemas Um deles Acabei de falar agora Há vários Há várias parábolas De Jesus A parábola mais bonita Que existe no evangelho No meu ponto de vista É a minha opinião É a volta do filho pródigo É de uma maravilha Incrível Eu escrevi uma poesia Com base Naquela história bíblica E eu vou tomar liberdade De reclamar uma poesia De minha autoria Para encerrar a hora A volta do filho pródigo A palavra pródigo Significa o esbanjador Aquele que esbanja Todos os bens que tem De uma maneira deslocada De uma maneira Irracional A volta do filho pródigo Um homem gerou dois filhos Dois é melhor que um Quando um parte O outro fica Quando o outro adoece Um trabalha por dois Se um morre O outro alegra Se o outro desgosta Um alumia Dois é mais que um Dois é melhor que um Feliz o homem Que gera dois filhos Como amava Aos dois filhos Esse homem Amava-os Sangue de seu sangue Amava-os Carne de sua carne Amava-os Vida de sua vida Amava-os Pelo que eram Amava-os Porque eram Percebia-se Maior afeto Pelo último O último é sempre Mais pequeno O último é sempre Mais bonito O último é o último Que os pais viram criança O mais novo Traz experiência acumulada O mais novo Anuncia o último O mais novo Dá menos trabalho O mais novo Tem os pais Mais velhos Percebia-se Maior afeto Pelo último Todo pai Que é um filho Sucessor Aquele que preenche Sua expectativa Aquele que será O que ele é Aquele que será O que ele não foi O sucessor do pai É o filho querido E o filho mais novo Era o seu sucessor O mais velho Era seco Sisudo E áspero O mais novo Era alegre Amável E sensível O mais velho Envejava o mais novo Não como Caim Envejou Abel Nem como Jacó Envejou Isaú Nem como Absalão Envejou Amon Nem como Salamão Envejou Adonias Nem como José Foi invejado Pelos irmãos Mas o mais velho Envejava o mais novo O mais novo Tinha todas as graças E as desgraças Da mocidade A carne Ardia Limbrasa Corpo de Davi Cabelos E sanção Coração Coração De Jacó Preferia O divertimento Ao trabalho O copo A flauta E a dança Ao campo Ao arado E à sinagoga A aldeia Era-lhe Por demais Pequena Aborreceram-lhe A maçã O fio E a uva Queria o luxo O mármore E a glória Um dia Um dia E esse dia Sempre chega O filho mais novo Vai ao encontro Do pai Curvado Sobre o arado E endurecidos O coração E a face Pai Dá-me A minha parte E não te Pedirei mais nada A aldeia É pequena demais Para abrigar Ânsias E desejos De glória O pai Chorou em segredo Todas suas lágrimas Mais lágrimas Houvesse Mais choraria O pranto Molhava-lhe As velhas rugas Rugas Ainda órfãs De beijos E afagos As mãos Monstruosas Ásperas Sujas de terra Coloriam-lhe Os olhos Supondo Cobrir O sol As veias Cipós Encordoados Latejavam Não pela Permanente Santidade Do trabalho Mas pelo Momento Profano Da separação E o filho Com a bolsa Cheio de moedas Partiu Partiu Apalpava o ouro Em cada curva Da estrada Sentia-se Forte E confiante Fosse a aldeia Feita de ouro Mármore Pérola Era o barro Que apalparia Nas curvas De cada estrada Breve Chegou a cidade De seus sonhos Alugou casa Comprou escravos Construiu a dega Empantirrou-lhe De vinho E chegaram as mulheres E com elas Os amigos E como são Muitos os amigos E como são Muitas as mulheres Enquanto ainda Reluz O metal louro As ceias Não lhe faltavam Vinho e amigo À noite Não lhe faltavam Carice e mulher De dia Cobria-lhe o corpo Setinho Assim ilustroso Na alcova O setinho Eram só os cabelos Longos e negros As mulheres Vestiam-se Elegantes Como ele E como ele Despiam-se Com sabedoria E graça Quem tira Sem contar O fundo Lhe há de achar E a bolsa Do filho mais novo Tinha fundo E como tirou Sem repor Nem contar Um dia Não encontrou Ouro A prata E o cobre Queria falar Aos amigos E as mulheres Mas na falta De ouro Da prata E do cobre Não conseguiu Falar aos amigos E as mulheres E o filho mais novo Tornou-se Porqueiro Profissão Vio Abjeta E desprezível No Egito Os animais Eram sagrados Mas porqueiro Não entrava Nos templos Nem os pais Davam-lhe a filha Em casamento E o moço E o moço Amargurava ainda mais A desgraça Vejava os animais Acalcanhados Acalcanhadas Sobejo Encorajou A desgraça A desgraça Os cabelos Do pai A pejo E remorso E o vitelo Abatido Abatido A luzes Mas assim Que veio Esse teu filho Perdido E achou A desgraça Bendito Bendito E abençoado O filho Que Da aldeia Parte Sem nunca ter saído Na aldeia Fica Sem nunca ter voltado A minha pátria É a língua Portuguesa E a língua Com o E a língua Sabe